Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, em mais um vídeo e hoje nós vamos... Ir pra praia sozinhas! Pela primeira vez, gente. Isso mesmo. E não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! E não esquece de nos seguir aqui embaixo no Instagram. Yes! Então, bora pro vídeo? Bora! Isso mesmo, gente. Eu e a Nux estamos indo pra praia sozinhas pela primeira vez, entendeu? Como assim sozinhas? Ser mamãe e papai pela primeira vez. É, porque toda vez que a gente vai pra praia, a gente sempre vai com eles desde pequenininha. A gente nunca foi sozinha. E hoje, eu e a Nux vamos arrumar nossas coisinhas porque nós vamos sozinhas. E vocês vão acompanhar a gente, né? Isso mesmo. Pai e mamãe finalmente deixaram a gente sozinhas. Achei que eles nunca iam deixar, mas eles deixaram. É, gente, ó. Vamos virar aqui a câmera pra mostrar o nosso lookinho que nós estamos indo. Meu lookinho não tá muito combinando, né? O meu também. Eu acho que ele não tá combinando, não. Mas é isso. Vamos mostrar o lookinho e depois nós vamos arrumar a nossa blusa. Então, bora, né? Bora! Olha, gente, que lookinho lindo! Gente, nosso lookinho, entendeu? Olha bem na minha cara. Olha a Lola, Tima, a Lola. Estamos lindas, né, gente? É, gente. Olha, não tá combinando muito porque a laranja é azul, mas tá bonito. Isso aqui tá verde com laranja. Mais ou menos, né? Mas estamos lindas. A Lola deitada mimindo e vamos arrumar a nossa bolsa. Isso mesmo. Gente, voltamos aqui com todas as nossas coisas que nós vamos levar na nossa mochilinha pra ir pra praia pela primeira vez. A gente também vai levar um au au, tá vendo? Esse au au au, aquele vez de brinco com a mão. Não sou! Vem aqui, Lola Norte! A gente vai levar outro au au. Vem, meu amor! Vem aqui! Gente, ela não tá querendo. Olha, ela tá ali, gente, ó. Não deve! Tá, então vamos começar a arrumar. Olha, a gente vai levar essas duas cantas pra gente sentar. E se a gente entrar no mar, dá pra gente secar, que é muito útil. Essa aqui e essa aqui, essa que é menor, essa que é maior. Então coloca aí. Que uma é mais pra gente sentar, ela vai levar pra gente fazer isso. Gente, dá uma secadinha, né? Quando a gente estiver morrendo de frio. Ó, vou tomar a canga aqui. Aqui, são duas pomadas que, tipo, é de alergia pra sol, que a gente está tendo muita alergia a sol. Então a gente passa isso com protetor solar e dá tudo certo. Aí a gente tem um pouquinho, entendeu? Aí a gente leva. Os três, porque os três dá muito certo. Aí a gente mistura. Você misturinha com os três. É verdade! Eu não achei que a gente ia bom. Muito bom! Olha, a gente tá levando um creme pra gente pentear nosso cabelo, porque eu não sei se é só a gente, mas toda vez que a gente entra no mar, e a gente sai de pentear nosso cabelo. Gente, não achamos uma escova de cabelo ali. Aí aqui, ó, tá ficando as coisas que a gente passa no corpo. Aqui a canga. Aqui o creme. O creme. A gente pega uma escova de cabelo, que a gente sempre gosta de estar com o cabelo penteado. Olha aí, fala aí que eu sei que a gente tem um escova. Porque toda vez que a gente não está com o cabelo penteado... Nossa, é que eu e a Manu, a gente tem uma coisa muito, tipo... Eu não sei explicar. Uma coisa com o cabelo, que a gente sempre gosta dele arrumadinho, penteado. A gente sempre passa muito condicionador também no cabelo, tipo quando vai pra banho. Olha, aqui é a nossa escova. Isso, guarda aí. Junto com o nosso bagulho de passar aqui, penteado. Aí, ó, temos as comidas. Então a gente vai colocar aqui na frente, né? Porque comida junto com esse produto não vai dar muito certo. É, mas eu acho que aqui na frente não vai caber, né? Será? É, mas dá pra gente colocar o biscoito aí na frente. Já sei. Será que isso aqui cabe aqui? Escova! Olha, gente! Meu sexo! A escova a gente coloca embaixo desse aqui pra não misturar cabelo com comida. Mas tá limpinha também, porque a gente limpa a escova, então a gente deixa aqui. É. Aí, ó, dois biscoitinhos pra gente não morrer de fome. Duas cocas, duas mini cocas e um gatorante. Pra caso, depois se a gente ficar com muita sede ou desidratada, a gente bebe gatorante. Desidratada. Então vai ser água com gatorante. E temos essa bola que a gente vai levar bem assim, olha. Bem menina. Bem menina. Como é que é? Tá, gente, voltamos aqui, tive que apagar algumas coisinhas. Porque parou de gravar por causa do espaço. Mas é isso, a gente vai levar tudo isso, essa bola aqui. Essa bolsa. E é isso. Eu tinha falado atrás de outro pra gente levar um domino. Mas tipo, a gente pensa, ah, domino na praia, depois a gente vai perder, nossos pais vão nos matar e nunca mais vai deixar a gente sair só aqui. E a gente vai jogar onde também, né? E o burrice. Mas é isso, então bora, né? Bora. Bora pegar os bonés. Dá pra gente pegar um óculos também. É melhor que o boné. É, a gente vai pegar e depois a gente volta aqui pra mostrar com vocês, é isso. Gente, eu e a Milk já saímos de casa, tá? Ali é o nosso prédio, que a gente tá morando temporariamente. Tá morando com a nossa bolsa, porque tá super pesada. E, gente... E a Boba? Não tem sol. Não tem sol aqui. Mas tá tendo muito pouco sol. Tipo, ó, que tem sol. Eu achei que o sol estaria mais forte. É que hoje, gente, hoje não é tipo... Hoje de manhã choveu, depois deu um pouquinho de sol. É. E agora tá com sol, sol e meio ventando. É porque tá sol e meio ventando. Eu acho que a praia vai estar um pouco vazia por causa disso, né? É. Gente, eu e a Nux já chegamos na praia. Olha aqui. Estamos aqui. Arrumamos nossas coisas, ó. A canga, a nossa bolsinha. A nossa mochilhinha. Os nossos chinelos e a nossa bola tá aqui, gente. Ó, o único ruim... A gente tá feliz de ter vindo na praia sozinha. Tamos muito felizes. Mas o único ruim é o seguinte... Que não tá com muito sol. Que não tá com muito sol. Porque a gente traz um pouco pra vir pra praia. E outra coisa, que a maré tá muito alta. Então a gente tá bem na beiradinha aqui, gente. Porque hoje tava frio, né? Um pouco. Aí abriu um sol e eu e a Nux viemos pra praia. Gente, aqui tá parecendo... Sabe o quê? O piquenique da praia. Eu não sei por quê. Olha só. E a gente vai comer agora. A gente tava já com fome. A gente fez nossos copos. E os nossos biscoitinhos. Isso tá aqui... Gente, mas é muito vibes, tá? Tá muito bonitinho. Gente, eu tô viajando, sério. Tá parecendo até tipo... Lembra aquela vez que a gente fez um piquenique indie, gente? Sim, eu e a Nux viemos um piquenique indie. A gente já fez muito piquenique. A gente já fez muito, nossa, muito. A gente sempre gosta de dar tipo uma vibes bem... É. A gente sente toda, toda. Tá abrindo minha colta. Ai, ai, meu Deus do céu! Gente... Gente, não acredito que isso aconteceu. É porque a mamãe Maia veio com a mochila nas cozes e ficou balançando a mochila. Será que foi isso? Eu nem abri a minha. Aí a gente ficou correndo e aí ficou balançando a mochila. Mas eu vou deixar a minha coca aqui até ela se acalmar, entendeu? Que ela tem vida própria. Gente, posicionei aqui pra gente poder fazer o nosso lanchinho. Agora eu vou tentar abrir minha coca aqui com vocês. Não, agora já foi. Agora deu certo. Agora tá de boa. Só que embaixo tá bem praia. Deixa eu ver se a minha coca... Com certeza a da Manu não vai fazer a mesma coisa porque tava assim a coca que tá balançando nela. Ó, vai abrir. É, eu não tenho força. Quer abrir pra mim? Quero. É que a minha tava mais fácil. Eu tinha aberto ela antes de vir pra cá. Digo um pouquinho. Aqui não, né? Aqui vai. Caraca, mas a coca da Manu não abre. Ah, mentira. Ah, não. Perdendo a coca check. Deixa. Já fechei. Ah, tá abrindo. Seio todo gás. É. Mas tá bom, gente. Vou botar o biscoitinho da Manu. E depois ela rouba o meu. Aham. E é isso. Bem vibe sem a mão de papas. E quando eu tinha dito pra vocês, a praia até é bem vazia, gente. Que hoje não é... Que hoje não tá com muito sol, né? Ah, é. Quando é assim, você tá normalmente pra praia. Quando é assim, você tá indo pra praia. Tu, 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 aí. Passou o cric. Foi só a gente falar. Foi. Depois a gente pode tentar jogar maltinho de cria. Ali é a nossa bola. Deixa eu pegar. Altinha agora, sim. Gente, agora a gente tá indo jogar altinha. Altinha ruim. Altinha que não é de cria. A gente só pinge. Altinha que a gente não consegue. A gente só pinge que é de cria. Vai. Percegue. Ah, não. Um, dois, três, ela tá jogando ela mesmo. Ah, legal. Ah, meu Deus. Valeu. Perdemos a bola. Vai. Foi quase. Ah, mas, meu mãe, eu tô com medo. Eu tenho medo da bola. Vai. Ah. Nossa, meu irmão, eu tô de rial. Futebol normal. Foi de altinha pra futebol. Nossa, pessoal. Ah. Perdemos a bola. Gente, perdemos a bola. Já sei. Vamos jogar aquilo assim, ó. Você joga pra mim, joga pra mim. Lembra quando a gente aprendeu? Vôlei. A gente aprendeu vôlei. Não, isso aqui não é vôlei, não, eu acho. É vôlei. Não, vôlei é diferente. É vôlei. Tá bom, é vôlei. Nossa, você cai na areia no meu olho. É, é vôlei mesmo. Caralho. Vai. Tô cabeça? Toma. 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 Dois vezes. Não. Gente, a gente é muito ruim. Gente, é um franzinho. Deve ter vinho. Aí, é toda vez que faz, a minha mãe fala melhor. A gente adora esse franzinho. Gente. Caraca, tá muito frio. Gente, cadê a Anu? Eu e a Anu que resolvemos entrar no mar. Nesse clima caótico, frio. O mar foi beladíssimo. Clima de inverno. E a gente... Ai. E a gente no mar, assim. A gente vai entrar de short mesmo. Porque a gente quer. A gente vai entrar mais ou menos quase aqui. Eu e a Anu, a gente tem uma brincadeira muito legal. Quando vem a onda, eu tenho que pular. Agora. Pulei de costas, porque eu sou muito boa. Eu sou crata aqui na brincadeira. Ah, então vou pular de costas. Então vai, pula de costas. Quero ver. Vai lá. Pula de costas. Pula aquela onda. Eu... Ah! Eu falei que eu era muito boa também. Vem. Não foi melhor. Ai, meu Deus! Socorro. Gente, eu e a Anu já estamos indo embora. A mochila, a bola. Estamos indo porque a gente está ficando bastante tarde. E a mamãe do mar deve estar preocupada, né? É, já está escurecendo. Mas nós gostamos muito. Queremos voltar mais vezes. Então acho que isso foi o vídeo. Vamos voltar, né? É, então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijo pra todos vocês no Fundo das Corações. Tchau, tchau. Vamos voltar mais vezes. Tchau, tchau. Obrigado.